Eu sorto meu barco na água, vou fazer uma pescaria Bate o remo companheiro, antes de clarear o dia Vai sortando a linhada, na correnteza do rio Sou pescador animado, eu nunca encontrei dourado Que é da linha da fuxil Lá na margem da vazante, sempre eu pesco por ali Quando eu jogo a minha rede, sai cheia de lambari Eu não quero peixe espada, rejeito mal de chorão Vou tirar do moço fundo, o peixe melhor do mundo Vou pintado no arrastão Lá na garganta do rio, armou o palmo desse pó Na lagoa de água suja, os corimbas ficam só Sou treinado em pescaria, não preciso do timbó Vejo alegre na barrancha, minha linda garça branca Que nunca me deixa só Minha linda garça branca Minha linda garça branca O que é isso?